A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrinho Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar, a partura de carinho E a cortina da janela é o ar, mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco cheio para alegrar uma existência singela É só o amor, pão e vinho, caldo verde verdinho, aflomegar na tegelada Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrinho Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa